Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema 90% dos homens falam quanto eles ganham para suas mulheres, mas antes quero dizer que aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo tem um link especial que dá acesso ao ebook graças à chave da sedução com esse ebook você vai conseguir constar qualquer tipo de mulher e não apenas isso mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas ebook, a chave da sedução, vale a pena conferir veja bem, esse é um dos temas mais importantes que eu já cheguei a abordar aqui no meu canal a casa do homem esse assunto sobre mais de 95% dos homens falarem quanto eles ganham para as mulheres isso é como se você, é como se o sujeito ele se jogasse na cova de leões, certo? ele está numa rota financeira destruidora veja bem, a pessoa tem que estar firmada na realidade o homem tem que estar firmado na realidade ele não pode confiar em outro homem isso é um modo de falar na realidade ele não deve confiar nem em homens e nem em mulheres a mulher não é mãe a mãe muitas vezes é uma mulher de confiança mas mãe é mãe a mulher é um indivíduo estranho a mulher não tem o seu sangue a mulher não é sua irmã não é o seu irmão não é o seu tio e mesmo esses ainda podem não ser totalmente de confiança quando o sujeito ganha bem ou ganha muito dinheiro então é incrível como mais de 95% dos homens falam para as mulheres quanto eles ganham para as namoradas e principalmente para as esposas gente mulher é hoje e não é amanhã se ela souber quanto você ganha certo? se ela arranjar um sujeito mais interessante do que você se ela arranjar um homem que ganha mais do que você ela não vai perder tempo ela não vai pensar duas vezes antes de tentar arrancar cada centavo que você tem arrancar o seu dinheiro até o último centavo que ela puder então nunca você que é jovem principalmente nunca nunca fale para uma mulher quanto você ganha por mais apaixonado que você seja por ela ok? bom, vou ficar por aqui espero que tenham gostado do vídeo e para aqueles que querem ter uma consulta comigo aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo tem o meu número de WhatsApp para maiores contatos gente, muito obrigado pela atenção em todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo